Música E ai galera, beleza? Tietêututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom, vocês podem estar estranhando o horário que eu estou postando esse vídeo aí pra vocês E também porque hoje eu já postei um vídeo, né? Mas enfim, a Microsoft lançou aí uma nova versão do Windows 10 Como vocês podem ver aqui, estamos na Build 9841 Ela lançou hoje, pessoal, de tarde, né? Que é o horário que eu estou gravando o vídeo, depois eu vou pra escola E quando eu chegar eu pretendo postar esse vídeo Ou até mesmo se eu conseguir antes de eu ir pra escola eu vou postar, mas isso não é certeza, tá? Ela lançou hoje a Build 9860, tá? E apresenta 7 mil melhorias e correções no sistema Cara, é muito bom, realmente é muito bom E eu quero ensinar pra você como você pode baixar aí essa nova Build Pra você estar atualizando o seu sistema Baixar as correções e ainda uma infinidade de novos recursos Então esse vídeo não vai ficar com muita edição, mas vamos lá então Você vai abrir aqui o menu iniciar Vai digitar aqui configurações Aqui, configurações do computador Daí você vai abrir Aqui, pessoal, eu estou aqui na parte aqui que vamos entrar, mas vamos lá Então você vai se deparar com essa página aqui, tá? Do Windows Update você vai vir até compilações de visualização Então agora ele vai estar verificando se há uma atualização e olha só Aqui já diz que há uma nova compilação de visualização Daí você vai clicar aqui em baixar agora Bom, aí vai começar a fazer o download aí da nova versão da Build aí, tá? Então, vamos então só aguardar É a primeira vez que estou fazendo aqui, tá? Pra fazer junto com vocês E eu peço que vocês também digam nos comentários Aí qual foi a sua experiência com essa nova Build E, enfim Bom, então aí vai começar a fazer o download, tá? Eu vou deixar fazer o download aqui E já vou estar terminando esse vídeo, ok? Pretendo até trazer uma nova review, quem sabe Porque 7 mil melhorias no sistema Eu já vi que está muito bacana Está muito interessante, tá? Bom, então se gostou do vídeo Dá um like favorito Para ajudar na divulgação Se você for no por aqui Clique no botão inscreva-se e assista nossos vídeos E eu quero lembrar para vocês que Essa versão, ela está pesada, tá? Então essa atualização Ela está, pelo menos pelo que eu li Aqui não mostra Mas parece que é 2 GB, tá? Mas, enfim Compensa bastante 7 mil melhorias no sistema, cara 7 mil melhorias é muita coisa, tá? Eu acho que esse foi o vídeo Um vídeo bem rapidinho mesmo Porque eu já estou até atrasado aqui Mas é isso, ok? Um grande abraço Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Compartilha esse vídeo nas redes sociais E é isso Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho